Poucos dias antes da estreia do final da segunda temporada de And Just Like That, a Max revelou a renovação do derivado de Sex and the City para um terceiro ano. O anúncio foi feito em um vídeo através do Twitter oficial do streaming. Bora conferir! Junto com o vídeo, foi divulgado um texto que comemorava o sucesso da série. Estamos encantados em compartilhar que desde o lançamento da segunda temporada, And Just Like That ocupa a primeira posição entre os Max Originals em geral e a Max Original mais assistida até o momento. Mal podemos esperar para o público ver para onde a terceira temporada levará nossos novaiorquinos favoritos, disse o comunicado. A série And Just Like That acompanha as amigas de longa data, Carrie, Miranda e Charlotte. Eu sei que está faltando a Samantha, que para mim, aliás, era a melhor de Sex and the City, mas a atriz não quis participar dessa nova série. Enfim, voltando, essa nova produção é focada nas três amigas enquanto elas enfrentam agora questões típicas da meia-idade. A perda da juventude, a pressão estética de envelhecer, casamentos que se transformaram em divórcios, filhos crescendo e novas aspirações profissionais. Agora, para você que não curte muito spoiler, para por aí. Eu vou falar um pouquinho da segunda temporada e da primeira também. Logo no primeiro ano da série, temos a morte impactante de Mr. Big. O segundo ano acompanha Carrie lidando com o luto e seguindo em frente. Isso fica um pouco mais fácil quando o Aidan Shaw reapareceu na vida da colunista. E no último episódio da segunda temporada, teremos o retorno de Samantha. Mas calma lá, tá? Ao que tudo indica, é só uma participação especial. A atriz Kim Cattrall não estava muito feliz com o final de Sex and the City, então não quis participar de And Just Like That. E sobre a terceira temporada, apesar da renovação, não tem nenhuma informação sobre quando os novos episódios irão ao ar. Devido às greves de Hollywood, tanto de atores como de roteiristas, o melhor cenário é lá para o fim do ano que vem, 2024. Até lá é ficar esperando mesmo ou aproveitar para maratonar Sex and the City. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais notícias a qualquer momento do dia. E até lá é ficar esperando mesmo.